No último episódio aqui na ilha, o vilão Nefasto destruiu com um raio a jangada de nossos heróis, viu? Mas essa brava gente jovem é bem moça, né? E já estão construindo a outra, tá? Episódio de hoje, Flashback. Não adianta você fazer outro barco. Nefasto vai destruir isso também. É isso. A gente constrói outro, e outro, e outro, e outro, até uma hora que a gente vai conseguir sair daqui, falou? É isso mesmo. Ah, e é isso mesmo. Eu também acho inútil construir uma coisa que a gente sabe. Ah, micro-navião, sai dessa. Você sabe que a gente tem que tentar ir embora desse daí. E esse é o melhor jeito. Vem, vai. Você parece que está procurando motivo para brigar. Os forasteiros estão em ponto de bala. Em ponto de bala. Não, não, não. Cala a boca, sua metidinha. Eu estou cheia de vocês e dessas tarefas. De não ter o meu rádio, o meu vídeo, o meu computador, a minha televisão, o meu shopping center, as minhas amigas, os meus pais, o meu telefone, o meu cachorro, a minha quadra por esportiva, a minha antena parabólica, o meu prédio, a minha rua, o meu bar. Você acha que a gente não sente falta disso tudo? Amigos estúpidos são piores do que inimigos sabem. Muleques! Piratas! Foi a Roshinol, ó. É, foi ela. Não, podem parar. E esse monte de papel de bombom? Veio de onde? Como é que é? Ah, é? O que é isso? Uma pilha? Quem é que usa pilha no Sonsaço? Posso saber? Isso aqui é mais tóxico do que você imagina, falou? Todo mundo emporcalhou a ilha e um querer botar a culpa no outro é demais. Fabuloso! Uma grande dispersão. Dispersão? A situação está ficando cada vez melhor para mim. Para o imperador, não há nada melhor do que dividir para reinar. Senhor Arelyban voltará à ação. Qual é que é, hein, meu? Belo namorado, eu arrumei. Namorado? Não, calma aí. Quem foi? Quem disse que eu sou teu namorado, hein? Ninguém. Ninguém mesmo. Olha que é, hein? Oi. Oi. Oi, é? Ué, não serve? Que tal tudo certinho? Tudo certinho, é? Eu venho em paz. Pode entrar. Mas não espere que eu entabule uma conversação, porque encontro-me ainda a sas arrufada. Eu vim pedir desculpa em nome de toda a turma. É todo mundo muito mal educado e estúpido, né? Hum. Muito bonito discurso. Eu quero ver se essa boa índole toda irá se mostrar na prática também. Eu vou procurar a Suzana. A senhora tem toda a razão de não acreditar que a gente vai se emendar. Mas eu vim deixar isso aqui com a senhora. Está bem. Está bem, meu bom infante. Você é tão afável que me desarma. Fique você e seu extraordinário objeto. Meu pequeno Davi. Obrigada. Eu posso saber por que você está brava? Ah, o garoto quer saber por quê. A nhã-nhã-nhã está tão brava. Posso saber? Pode. Pode sim. Você é muito, muito corajoso. De ter ido embora sem se despedir da nhã-nhã-nhã. Eu não vou me perder. 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 Eu não vou me perder porque eu sou muito esperta. Eu vou usar o método antigo para não perder o caminho. Vou sair hoje, não. A entrada da caverna dos coisos ainda é um mistério, viu? A menina majestade ganhou um presente deles, tá? E agora quer tocar que na presente situação ela não tem utilidade para uma peneira, né? Seu coisou. Dona Coisa. Coisinho. Tá bom, eu não me despedi, mas também não fui embora. Foi sim. Foi, mas voltei. Voltou, mas podia não ter voltado e não se despediu de nhã-nhã-nhã. Adianta me despedir agora? Eu é que pergunto. Adianta? Eu é que pergunto. Adianta? Seu coisou. Dona Coisa. Coisinho. Papadinho, essa moça está coisando a gente. Seu coisou. Está. Mas nós vamos coisar que não estamos ouvindo, hein? Mas que coisa, mais coisenta, coisou. A senhora era cientista? Bem, se com isso você quer dizer que eu era estudiosa da matemática e da astronomia... Sim. Eu era. Próxima pergunta... Por que a senhora deixou tudo isso de lado para estudar magia pelas palavras? Eu não escolhi a mágica das palavras. Ela me escolheu. A senhora está sentindo alguma dor? Existe dor na memória? Se existe, é disso que eu sofro. Gigante vai assistir as cenas do passado. Viu? Que a gente não pode chamar de momento de trás. Que esta expressão não existe, tá? Então, o jeito é chamar de flashback mesmo, né? Que a gente não pode chamar de flashback mesmo, né? Que a gente não pode chamar de flashback mesmo, né? Sei lá. É melhor eu voltar. Seu coisou. Dona Coisa. Por que a gente não pode ir lá falar com a moça, coiso? Coisa, coisinha, coisíssima É uma armadilha, só pode ser Ah, que coisa! Aham! Fiquei quieto! Calem a boca imediatamente! A senhora aprendeu a magia das palavras com alguém? Sim, é certamente certo que sim Mas isso foi lá no Egito? Na biblioteca de Alexandria? Quem estava na praia? Quem a senhora encontrou aqui? Poderosa Isis Não sei Não me lembro Eu acho que eu sei Só pode ser o seu areia Libã Ele não pode ter dito nada para você Porque ele se encontra morto Há muito tempo Não pode ser O seu areia Libã está por aí A gente já encontrou com ele várias vezes Ele morreu Este senhor morreu Está morto há muito tempo E ele não existe mais Como não? Como não? Como não? Ariel Eu já achei Daqui a pouco eu vou entrar Lá, 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 lá Eu não falei que essa coisa não coisou Coimíssima nenhuma Coisuda Desculpa de ter mentido Mas eu precisava falar com vocês Eu não estou escutando Vamos, repare Eu é que pergunto, adianta Eu é que pergunto, adianta Eu é que pergunto Ah, você não se faça de besta Se não o que? Se não, Nhanhanha se enfesa E ataca E quer saber mais? Nhanhanha já se enfesou Você É a coisa mais bonita A coisa mais querida Que encontrei em toda a minha vida Ou se é Você É a coisa mais bonita A coisa mais querida Que encontrei em toda a minha vida Ou se é Você É a coisa mais bonita A coisa mais querida Que encontrei em toda a minha vida O que é que gravou isso, cara? Que muito! Você sabe o que é? É que isso daqui não serve pra mim, mas é muito útil pra vocês. Olha só, vocês podem fazer a terra ou a areia ficar limpinha. Que coisa! Que coisa mais querida que encontrei em toda a minha vida. Você é... Que coisa mais... Ai, eu te vejo meu estado. Eu me acorda, eu me acorda. Olha só, a Doni Pacheco é no barco do Egito. Lefasto. Caramba. Isso não é pé de gente. Ué, mas aqui o senhor ele bota... Morto? Desfase? Exatamente, exato. Como vocês são lentos de raciocínio. É impressionante como uma raça insignificante como... Vocês... Tenham mantido o controle do planeta por tanto tempo. Eu estou muito chateado de meu desfaço ter sido descoberto. Eu gosto de você. Eu estou muito chateado de meu desfaço ter sido descoberto. Mais do que o original. A Arya Iban era um fraco. Como vocês são? Faz tempo que eu... Não destruvo... Um ser humano. E chegou a hora! Espera aí, Clara, espera aí, espera aí, espera aí. Não faz isso não, cara. Me dê uma boa razão. Eles são inofensivos. Ah, eu concordo. Mas essa não é uma boa razão para que eu não reclome as minhas atividades eliministas. Essa palavra não existe. Existe, sim. Acabei de criá-la. Mas eu posso usar outros termos como... Massacre. Morte súbita! Mesmo sendo um pouquinho inteligente como vocês são, não deixaram de ser animais com instintos básicos, primitivos. Chega a ser tocante a maneira como que se arriscam, arriscam suas peles para salvar outros da mesma raça. Eu não vou destruí-los e sumir com suas carcaxas da face da terra. Apesar que posso fazê-lo a hora que quiser, quando quiser. Por isso, pensem antes de tentar me prejudicar. Jovens velhacos, patifes juvenis. Eu estou de olho em vocês. Lindos, lindos. Vocês precisam salvar a Rô. Ai, fogo, hein, torcida brasileira. Salvado o que, me fala? Turgue, a planta carnívora. Assuma daqui. Abaixe-se, sua salada ambulante. Vai, vai, gigante. Vai, gigante. Vai, gigante. Vai, gigante. Obrigado! Obrigado! Obrigado, velho! Eu acho que eu fui impressionante na medida certa, sem mostrar demais as minhas galas. Mas assustando-os! Sobremaneira... Agora a surpresinha pra você, Mi. O que é isso? É bala? É, parece, mas não é. São umas frutinhas que eu achei. Elas nascem todas na mesma árvore e são deliciosas. E pra fazer as pazes, eu vou achar essas frutinhas doces e azedinhas de maíra. Peraí! Eu preciso falar uma coisa séria, gente. Olha, eu sempre fui o cara que sempre quis ir embora daqui, sabe? E até hoje eu pensava a mesma coisa. Eu ia construir mesmo outra jangada e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Até conseguir sair daqui, cara. E eu resolvi que a gente não pode ir embora, cara. Ele bateu a cabeça, coitadinho. Gente, que milagre! Passou um pouco a palavrice dele. Galera, é sério. Deixa ele acabar de falar. É isso aí, cara. A gente não pode ir embora sem antes de destruir o Nefasto. É. Porque se a gente for embora, não vai ter ninguém pra fazer isso aqui, cara. Ó, não vai ser fácil, mas eu decidi que eu vou ficar. E vocês? Eu fico! Eu fico! Eu fico! Eu fico. Eu fico! Eu fico! Eu fico! Você fala que cão foi! Eu fico! Eu fico! Vambora, gente, pra Xandrilá A realidade, às vezes, não dá, não dá Eu não vou destruí-los e subir com a carcaça deles na face da terra Sem deixar ractos Mas sabe que eu posso fazê-lo a hora que quiser Pensei nisso antes de sequer cogitar em me destruir Pequenos pilantras, jovens velhados, patife juvenis Eu gosto disso, eu gosto disso Eu poderia repetir esse discurso a noite inteira O ano inteiro, a vida inteira Supremo, majestoso, gê-rião Grava Eu sou o Ramiro Serrano, falando diretamente da Ilha Atimu E agora a gente vai pedir desculpas para Dona e Pássio Você é a coisa mais bonita, a coisa mais querida Te encontrei em toda a minha vida Você é a coisa mais bonita, a coisa mais querida E agora a gente vai pedir desculpas para Dona e Pássio E agora a gente vai pedir desculpas para Dona e Pássio Você é a coisa mais bonita, a coisa mais querida Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Se arrasta tão baixo no chão Ah, ah! 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 Ah! Ilha Rá-Tim-Bum Dobre a direita Em lugar algum Ilha Rá-Tim-Bum Ilha Rá-Tim-Bum Ilha Rá-Tim-Bum Dobre a esquerda Em lugar nenhum Ilha Rá-Tim-Bum Muito longe, muito perto No meio do mar aberto Alegria, medo, sorte, azar Saudado, doce, azedo Zou, zou, zou Ilha Rá-Tim-Bum Ilha Rá-Tim-Bum Sempre para a frente Em lugar nenhum Ilha Rá-Tim-Bum Vamos todos juntos Pra lugar nenhum Ilha Rá-Tim-Bum